Pará é um dos oito estados do Brasil com mais transparência na segurança pública. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz do Laboratório de Dados Fogo Cruzado e Abraji, o Pará mais uma vez tem se destacado quando o assunto é transparência de informações apresentadas à sociedade. Além do Pará, os estados do Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul apresentaram boa avaliação quanto à transparência da informação. A pesquisa considerou sete requisitos de transparência ativa, que são os dados disponibilizados por vontade própria, sem que os governos estaduais precisassem ser provocados. Dentre os critérios analisados nos indicadores de criminalidade estão o detalhamento dos dados por municípios ou bairros, a divulgação dos números de letalidade, vitimização policial e a atualização dos dados até 2023. Em setembro deste ano, o estado já havia sido destaque no ranking de competitividade dos estados, no quesito qualidade da informação criminal, em que alcançou a primeira colocação no ranking entre os estados da região norte com a melhor qualidade de informação criminal e ainda a quinta posição no ranking em relação aos 27 estados da federação. A pesquisa levou em consideração as informações disponibilizadas nos sites das Secretarias de Segurança Pública dos 27 estados do país. A pesquisa levou em consideração as informações destinado no ranking e ainda a krijgá-los mortos, O que é isso?